Música Vivemos a era da informação, uma época que nos convida a sermos mais críticos, criativos e dinâmicos, abandonando antigas formas de armazenar e reproduzir o conhecimento. Para atender melhor estas novas demandas sociais, surge um novo método de ensino, a aprendizagem baseada em problema, ABP. Ao contrário do método tradicional, a ABP valoriza o aprendizado por meio do pensamento crítico reflexivo. É a valorização da capacidade de aprender e aplicar conhecimentos na solução de problemas concretos. Na ABP, o professor deixa de transmitir as informações e passa a mediar a aprendizagem do estudante. Esta estratégia educativa, centrada no aluno, tem o problema como elemento motivador do estudo e integrador do conhecimento. O método trabalha com casos práticos relacionados à profissão do estudante, que podem ser extraídos da sua realidade ou então elaborados pelo tutor. Através da ABP, o aluno é desafiado a encontrar, de forma autônoma, possíveis soluções para os problemas apresentados, tornando-se assim o principal responsável por sua aprendizagem. O tutor cria dinâmicas individuais ou em grupo que estimulem o pensamento crítico e a criatividade na elaboração das soluções. Para isso, são utilizados questionamentos que orientam os aprendizes a refletir sobre as hipóteses levantadas pelos colegas. O objetivo principal desta abordagem é desenvolver as múltiplas habilidades do aprendiz, através do equilíbrio entre teoria e prática. Isto favorece a integração de diferentes áreas e a aquisição de conhecimentos que realmente têm sentido na sua formação. Na ABP, o tutor não é o único responsável por avaliar o aluno. Aqui, o estudante também avalia os colegas e reflete sobre o seu próprio desempenho. Isso facilita a identificação e correção dos erros. Portanto, através da ABP, é possível Aumentar a motivação do estudante Estimular a sua criatividade Desenvolver o raciocínio crítico Desenvolver as habilidades de autoaprendizado Favorecer o trabalho colaborativo E tornar o aprendizado mais eficiente Aumentar a motivação do estudante